Esse recado é pra você que acompanha o programa Repórter nos Bairros todos os dias pela TTV Carajás de Campo Mourão. Nosso programa tem o objetivo de informar, mas claro, também de entreter você com vídeos engraçados todas as tardes. O Repórter nos Bairros agora conta com o Jornal do Povo, com matérias direcionadas às associações de moradores. Para sugestões ou reclamações é só ligar 999-8750-17 ou 999-46-4008. Você também pode nos prestigiar através do Facebook ou no nosso canal do Youtube. Repórter nos Bairros, feito para o povo!